E aí, é que é isso? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E hoje eu tô aqui com o meu pai... Fala, galerinha! E hoje eu tô aqui com nossos inscritos! É isso aí, galerinha! Olha o tanto inscrito que vem jogar o Big Brother com a gente! A gente voltou no Big Brother! É isso aí, galera! A gente tá aqui de novo no Big Brother pra participar, só que agora com nossos inscritos, galera! É! Quem vai ser a Juliette dessa daqui, filha? Não sei! Então, acho que pode ser você, Juliette! Você é a Juliette e eu sou o Gil! Pode ser? Pode! Então demorou, galera! A Aninha, a Juliette, eu sou o Gil e os outros são participantes, galera! Então bora lá pra dentro da casa, galerinha! Bora! Que que passou? Vem, pai! Vem cá, vem cá, vem cá! Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui, ó! Tô aqui, ó! Ó, ela tá falando, Aninha, Aninha! Ih, galera, ela vai começar a prova já, galera! Já vai começar a prova! Prova! A Aninha e a Juliette é só o Gil, hein, galera! Eu sou a Juliette! Oi! Oi, eu aqui! Eu sou a Aninha e eu aqui! Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Aqui eu vou sair! Eu tô pulando? Eu tô pulando? Tá! Tá! Vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Um, dois, três! Azul! Azul! Verde! Verde! Azul! 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 Verde! Vermelho! Muito difícil, galera, hein! Vermelho! Azul! Azul! Verde! A Aninha ganhou! A Aninha ganhou! A Aninha ganhou mesmo! A Aninha ganhou! A Aninha é líder! Agora vai ter a prova do anjo, galera! A Espectral aí, filhos! Espectral aí que agora o bicho vai pegar aqui, ó! Tô indignado! Tô indignado! Papai! Olha, galera, você tá maisando o robôzão lá, galera, ou tá maisando o robôzão, galera? Não, você não é o robô! Eu tenho que ficar, eu tenho que... Ai, nossa, galera, já quase caí aqui, ó! Quem ficar por último aqui é o anjo, galera! As provas aqui são mais difíceis um pouquinho do que a do... Do Big Bad original, mas esse aqui é o top! Vai, 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 vai! Torce por mim aí, filha, torce por mim! Vai, 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 inscritos! Vai, 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 inscritos! Vai, 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 inscritos! Vai, vai, inscritos! Vai, vai, inscritos! Vai, inscritos! Vai, inscritos! É, se eu conseguir, se eu conseguir, a casa vai pegar fogo, vai ser fogo no parquinho, galera! Se eu conseguir, vai ser fogo no parquinho, galera! Os inscritos já estão comigo, já! Calma aí, já tem gente aí, já? Já! Quem venceu a prova? O Libby venceu! Nossa, pai, todo mundo! Galera, eu venci, eu venci, me dá um abraço, filha! Ó, já protegi, protegi, vamos ver, vamos ver! Protegi a Isa, galera! Agora a Aninha vai ter que votar alguém! Só que a gente não vai votar em ninguém, galera! A gente vai deixar o jogo decidir, porque senão é tudo o nosso inscritos, né, filha? Aí vai ficar assim, tadinhos, né? Deixa que o jogo decide, ó! A Aninha vai indicar... Não, não fui eu, não! Minha mãe! Não fui eu! Ela me indicou, mano! Não fui eu, pai! Caraca, mano! Eu parei! Não fui eu, não fui eu! A Aninha me indicou, galera! Eu não te indiquei! Tô brincando, galera! Ela não me indicou, foi no automático e eu caí! Agora, a volta da casa, galera! Agora, a volta da casa! Vamos ver! Quem vai pra paredão junto comigo, filha? Será? Eu não sei! Caramba, galera! Lembrando que eu sou o Gil e a Aninha e a Juliette, galera! Então a Aninha tem que ganhar, porque tá todo mundo torcendo pela Juliette, galera! A segunda pessoa mais votada foi... Com dois votos, a Batatinha Tcham, galera! A Batatinha Tcham! Tadinha da Batatinha, galera! Cadê a Batatinha Tcham? Tem alguém torcendo por mim aí? Nossa, eu entrei com a Helena também, filha! Tadinha! Vai votar em quem, né? A gente pode votar? Acho que não, né? Melhor não, deixa o jogo decidir, galera! Deixa o jogo decidir! A gente vai ser bem parcial, porque a gente tá jogando com nossos inscritinhos e a gente não quer deixar eles tristes, a gente quer deixar nossos inscritos felizes, né, filha? Então não vai ser culpa nossa se eles perderem, galera! A gente não vai votar em ninguém! O eliminado foi... O eliminado foi... Batatinha Tcham, galera! O eliminado foi a Batatinha Tcham! Cadê ela? Vem, vem, vem pra porta, filha! Não deixa ela sair, filha! Vem aqui! Não deixa! Não deixa, galera! Não deixa, não deixa! Batatinha Tcham! Não! Não vai, Batatinha Tcham! Não! Cadê a Batatinha Tcham? Por favor! Não! Não sai, não! Não sai, não! Não, Batatinha Tcham! Ah, Batatinha! Até a próxima, Batatinha! Até a próxima, Batatinha Tcham! Olha, eu fiquei com 5% dos votos, galera! Acho que a galera que gosta de mim! Ixi, galera! Essa prova aqui é doida! Esse é eu! Esse é o ganhador! Eu! Será que a Aninha vai ganhar de novo, galera? Não é possível, velho! Eu vou me esforçar pra ganhar, galera, ó! Eu vou... Eu vou indo! Nossa, eu nunca consegui ganhar essas praulas de parkour, galera! Ó, tô conseguindo! Tô conseguindo chegar, hein, galera! Será que eu vou ganhar, galera? Será, galera? Ih, galera! Acabou o tempo! Quem vai ser o líder? Quem vai ser o líder? Ai, tô com frio na barriga, mano! O vencedor do guardião do líder da semana é quem? É quem? Ah, não foi! Ih, galera! Não entendi nada! Eu fui! Foi eu, foi eu, foi eu, galera! Eu fui o líder, galera! Eu sou o líder, galera! Ai, ninguém conseguiu! Caraca, galera! Vai ficar outro episódio gigante, galera! Porque não tem como, galera! A gente tá ganhando tudo aqui, ó! Galera, vamos fazer o desafio dos 5 segundos? Sim! Vamos lá, filha! Então, a gente vai contar até 5 pra você deixar o like, se inscrever e ativar o link! E ativar o sininho, pode ser, galera? Sim! Pode ser, filhona? Pode ser! Então, vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5! Será que eles conseguiram, filha? Será? Eu acho que sim! Se vocês conseguiram, deixa aqui nos comentários! Eu consegui, galera! É! Vamos lá, vamos lá! Quem foi imunizado? Quem foi imunizado? Eu protejo... A raposinha! Ela protege a raposinha! É! Agora eu vou ter que indicar alguém, galera! Mas é aquele negócio! É aleatório, galera! Eu não vou... Eu não vou botar em ninguém, ó! Pode ver, ó! Quem estiver vendo o vídeo aí que estava participando do vídeo, ó! Pode ver! Eu não votei em ninguém! Vai ser o jogo que vai escolher, galera! Igual eu avisei lá fora! Eu indico... Prisagato! Ah, galera! Ixi, a mais votada foi a Helena, filha! Ai! Que triste! Helena tem 10 segundos pra levar alguém com ela no paredão! Não deixa! Não! Eu indico... Vem, vixão! A Lari! Lari! A Lari foi pro paredão, galera! Vem cá, gente! Vem, gente! Ah, galera! Eu não queria que ninguém saísse aqui! Não! Eu queria ficar indo pra sempre com vocês brincando aqui! No Big Brother! É! Não deixei ninguém aqui! O eliminado foi? Não fui eu! Ai, calma, calma! Não! Prisagato! Não! Não! Prisagato! Prisagato! Não deixe ela sair! Ela já foi boladona! Não fui eu! Ela foi nervosona, galera! Prisagato! Se você viu o vídeo, você vai ver que não foi culpa nossa, Prisagato! Agora é a prova do líder de novo, galera! Vamos partir pra prova do líder! Qual que vai ser essa prova agora, galera? Eu tô muito triste! Eu tô triste e tô nervoso! Ih, galera! É a do... Do robôzão de novo, galera! Isso é um robô? O que que é isso? É... É o dono do vulcão! Ah, é o dono do vulcão, galera! Dono do vulcão, a gente só tá no jogo! Preparem-se! Preparem-se, filha! Gente! Calma, calma, galera! Gente, eu nunca vi o Big Brother... Ah, não! Nossa, quase que eu caí já, galera! Quase que eu caí! Gente, eu nunca vi o Big Brother assim, não! Nem eu! Parecia ser mais fácil pela televisão! Aqui tá muito mais difícil, né, filha? Gente, acabou de escorregar na frente de mim! Socorro-te! Socorro-te! Não, 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 não! Eu não tô perdendo nenhuma vida! Nem eu! Até agora eu tô tranquilo! Ai! Quase caí, galera! Tô preso aqui! Tô preso! Tô preso! Tô preso! Pera, pai! Você pode cair a qualquer momento! Vai, vai! Consegui sair! Consegui sair! Fih, eu só targo você aqui? Não, tenho... Cai, cai, galera! Cai, cai, cai! Cuidado, filho! 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Acabou, galera! Quem foi? A Isa venceu, filha! Uhul! Ih, agora é a prova do anjo! Agora é a prova do anjo! Esqueci! Essa provaninha é boa, galera! 3, 2, 1! Vermelho! Vermelho! É azul! Vermelho! É azul! Vermelho! Verde! É azul! Azul! Vermelho! Verde! 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 Vermelho! Quem foi? Acabou, galera! Vamos ver! Vamos ver quem vai ser o novo anjo da semana, galera! A Aninha venceu, galera! A Aninha venceu de novo, anjo! Vamos ver pra quem que ela vai dar o anjo, galerinha! Você quer me dar o anjo? É do seu coração? Ou então me dá? Ah! A Aninha vendeu, galera! Do coração dela! Ela quis me dar, galera! Ela me ama! Ela me ama muito, galera! Me dá um beijo! Me dá um beijo, gente! Me dá um beijo, mano! Ah, mano! Obrigado, filha! Obrigado por me salvar desse paredão! De nada! Você é top demais, filha! Eu indico, eu indico... Raposinha de novo no paredão, galera! Raposinha! Não! A segunda pessoa mais votada foi... Não! 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 Não, raposinha! Não, Helena! Você não vai sair daqui! Não, Helena! Quem vai sair, galera? Helena, a Cat ou a Raposinha? O eliminado da semana foi... Não! Ah, não, galera! Não, galera! Não! Não, Helena! Não, não, não. Não, protege, protege. Por favor, Helena, fica aqui. Se esconde debaixo da cama. Se esconde debaixo da cama, eu levo comida pra você. Se esconde debaixo da cama, eu levo comida pra você, Helena. Não. Tadinha da Helena, filha. Ela foi? Eu acho que ela já foi, a gente nem viu. Ela passou tão rápido, triste, chorando, que eu fiquei tremendo, galera. Vamos lá. Não. A prova do líder, galera. A prova do líder. Ih, galera, essa prova aqui, a gente nunca participou não, hein, filha? Eu vou me vingar. Se vingar de quem? É todo mundo amigo? Eu sei, mas... Peraí. Nossa, galera, é difícil. É difícil, galera. Não. Tem que pular em cima das madeiras certinho, galera. Eu tô disparada. Você tá na frente? Eu tô disparada. Disparada? Como assim? Será que a Aninha vai ganhar essa, galera? De novo, galera? Não é possível, galera. Quem ganhou a prova, filha? Quem ganhou a prova? Não. Ih, galera, voltou de novo? Ah, não, essa aqui já é a prova do anjo, galera. Eu nem vi, nem deu pra ver. O celular começou a tocar aqui do nada, galera. Atrapalhou um pouco o vídeo, mas não tem problema, não. Não. Pera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, eu tô na frente, galera. Eu tô na frente, galera. Será que eu vou conseguir ganhar, galera? Ai, galera, eu tô tremendo. Acho que eu vou... Ai, galera, eu vou desmaiar. Não. Eu vou desmaiar, galera. Não. Calma aí. O amiguinho passou correndo aqui. A Aninha passou voada. Não. Galera, eu nunca ganhei nenhuma prova, galera. Eu tô disparada. Caramba. Não. Ninguém. Ninguém. Eu tô passado, eu tô passado. Ah, galera, quem ganhou? Vamos ver quem ganhou, quem ganhou? Quem foi, quem foi, quem foi? Eu. A Aninha ganhou o anjo, galera. Agora ela vai imunizar algum dos inscritinhos dela, galera. Imuniza algum dos seus inscritos, ó. Ou deixa o sistema escolher, né? Tadinhos, né? Não vamos escolher um, não. Toda gente gosta de todos iguais, né, filha? Uhum. Vamos deixar, ó. O sistema que vai escolher, galerinha. Eu protejo... Alícia! Você protegeu a Alícia, filha. Ah, Alícia tá protegida. Agora a raposinha que ganhou o líder, filha. Agora ela vai indicar alguém. Ah, eu tô com muito medo, galera. Eu tô com muito medo. Eu indico... Ah, não. A Isa, não. Vem que eu vou dar um abraço na Isa. Deixa eu ter. Deixa eu fazer... Caramba, filha. Tadinha. Vem, Isa. Vem se esconder aqui debaixo da cama. Eu levo comida e água pra você. Você tem que ter o final com a gente. Isa, Isa. Você tem a roupa igual a minha. Aqui, ó. Olha, são iguais mesmo as roupas dela, galera. Então ela... Oi, amiga. Ela falou... Oi, amiga. Eu indico o Lipe pra parede. Eu fui pro paredão. Eu vou desmarrear. Tô passado. O Brasil é esse, minha gente. Tô passado. Tô passado. Não, você... Ah, um minuto pra se despedir. De quem? De quem? Quem foi? Eu não vi quem foi. Foi... Foi quem, meu Deus? Ah, não. 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 Não, deixa eu ver. Foi a Isa. Foi a Isa, galera. Não, Isa. Não, Isa. Não. Não. Galera, não. Não, não, não. Não. Eu vou... Não. Não, Isa. Não. Eu vou trancar a porta. Vem dar um abraço nela, filha. Vem dar um abraço nela, filha. Eu vou trancar a porta. Isa, você foi muito importante pra gente, Isa. Você não precisa ir, Isa. Não, 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 não. Não, por favor, Isa. Eu vou trancar a porta. Trancar a porta. Não deixa ela sair, filha. Isa, fica dentro da piscina. Dentro da piscina, Isa. Fica dentro da piscina. Não, Isa. Poxa, Isa. Não, Isa. Eu vou trancar a porta. Por favor, não. Não. Não, ela passou. Tardinha, Isa, galera. A Aninha tá rindo, mas tá chorando aqui. Ela tá chorando. Galera aqui, ela tá chorando. Bora, galera. Infelizmente, a gente não pode escolher, galera. Começou a prova do líder já. A gente tá aqui chorando. Já passou uma semana e a gente tá chorando aqui ainda. Isa, por favor, Isa, não. Isa! Eu falei pra você se esconder debaixo da cama, mano. Você não se escondeu, Isa. Ai, a bola gigante. Perdi um pouco de vida. Nossa, a Aninha já tá quase morrendo, galera. A Aninha já tá quase morrendo. Quem vai ser o vencedor? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ficar aqui, ó. Se cair, vai cair todo mundo junto, galera. A gente tá junto nesse BBB, galera. A gente está junto nesse BBB. Quer ver que essa pedra não vai cair, mano? Quer ver que essa pedra não vai... Vocês me deixaram cair. Eu confiei em vocês, mano. Vocês me deixaram cair. Eu confiei com todo o meu coração em vocês. E vocês deixaram eu cair. E eu morri. A Lari venceu. Galera, a Lari venceu. E agora não tem... Não tem prova do anjo, galera. Agora é eliminação em cima de eliminação. Quem vai ser os três finalistas, hein, galera? Eu ou... Ai, meu Deus. Eu imagino. Ela me indicou para o paredão. A Lari me indicou o paredão. A votação da casa agora, filha. Ai, galera. Infelizmente, não tem jeito. Desculpa. Ela votou no automático também, ó. Tá tranquilo, Lari. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tum, tum, tum. Ih, galera. Quem você vai votar na parede? Não tem quem votar, galera. Vamos ver quem vai pro paredão, galera. Quem? Vamos ver quem vai... A mais votada foi... Não, galera. Não, não, não. Não faz isso com a gente, não, galera. Eu e a Ani no paredão, galera. Não. Aí, galera, aí, galera. Quem vai ser... É eu ou a Ana? Galera, é igual o paredão na final que teve ontem, galera. Será que o Gil vai sair ou a Juliette, galera? Não, não vota em mim. Não vota em mim, galera. Não vota. Vota na Ana. Vota na Ana. Não, não vota. Vota nele, vota nele. Vota na Ana. Vota no pai, não. Vota na Ana. Vota no pai, vota no pai. Vota na Juliette. Vota na Juliette. Não vota no Gil, não. Vota no Gil. Vota na Juliette. Vota no Gil. Na Juliette, galera. Vota no Gil. Votem no Gil. O eliminado da semana foi... Votem no Gil. Ah, galera. Votem no Gil. Vota no Gil. Vota no Gil. Eu vou te beijar Eu grito mesmo Eu tô te beijando Eu tô te beijando Eu tô te beijando Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Eu vou te beijar Eu tô te beijando Eu vou te segurar Filha, eu vou botar pra você lá fora Eu vou botar, você vai ganhar, Ju Eu tô indo embora Tchau, por favor Tchau, não Eu vou me esconder na cama Eu vou me esconder debaixo da cama Não Eu vou me esconder Eu vou pular na piscina última vez, galera Vou pular Não Tomei aí Eu vou ficar aqui Eu não vou sair Não vou sair Você tem um minuto Eu não vou sair dessa casa nunca Ninguém vai me tirar daqui Eu vou me esconder debaixo da pia Eu vou me esconder Eu vou Sai fora Ah, galera Me tiraram a força, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos ver quem vai ganhar essa prova ali Me expecta, me expecta Tô te expectando, tô expectando O quê? Vai lá, filhona Vai lá Vai lá, Gi Vai lá, Gi Ju, Ju É Ju Não é Gi, não Juliette 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 Acabou, galera Quem vai ser o líder? Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos ver Vamos ver, eu tô muito ansioso, galera Eu não sei nem por que eu tô falando aqui Ainda já saiu da casa Raposinha é o novo líder Quem ela vai botar no paredão, filha? Não bota em mim Quem ela vai botar no paredão? Eu vou botar na água também Galera, o Gil foi eliminado, galera Vocês tão acreditando nisso? Não A Aninha Roblox foi o paredão de novo, galera Juliette Você tá no paredão de novo Não A mais votada da casa será? A gente sabe A gente sabe Que foi no automático Relaxa, amiga Relaxa Foi a... Ah, tem que votar na Lari Mas a gente não vai votar, galera Quem vai decidir é o programa, galera É os três finalistas, galera Será que a Aninha vai sair dessa? A Juliette? Ana... Ana Ju? Olha, Ana Juliette Ana Júlia Ué Entendi é nada Ana Júlia Entendi é nada Tentei misturar os nomes Não consegui não, galera O que é isso, gente? O eliminado foi Não Foi Não A Aninha foi eliminada, mano Não Não, eu não vou sair daqui Eu vou comer A Aninha foi eliminada, galera Eu vou comer Eu vou comer a comida toda Não, não acredito, galera Eu vou comer a comida toda A Aninha foi eliminada Come tudo onde sair, filha Come tudo Pega as frutas Pega as frutas Pega isso Não, galera A Aninha foi eliminada, galera Eu vou sair Não, não, galera Não Vou sair Eu vou sair Eu tô te esperando aqui fora Como? A Aninha tá vindo pra cá A Aninha vai vir pra cá Me dá abraço Me dá abraço Tchau, 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 amiguinhas Vocês merecem Vocês merecem Dá um abraço Vocês vão até o final Vocês merecem Tchau Adeus Caraca, bora, filha Vem, vem, filha Vem, vem, vem Me abraçar, filha Vem Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui pra te abraçar Parabéns, hein, filha Parabéns A Lari chegou também, galera Olha lá A Lari chegou depois da raposinha, galera A gente achou que ela já tava aqui Vem, 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 vem Vem finalizar aqui Todo mundo juntinho Vamos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixe o seu Like Um beijo, galerinha Tchau, galerinha Até a próxima Até a próxima Muito obrigado por vocês participarem do vídeo com a gente, inscritos É Um beijo Vocês são demais Vocês são demais